Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. E agora, bora voltar pro vídeo. O anime se inicia com o final da primeira temporada. Com que Saki, após matar o Jifuyu, estava prestes a matar o Takemichi. Engole o choro. Engole o choro. Eu não consigo. Eu não perguntei. Eu disse, engole a porra do choro. E quando achamos que ele tinha matado o Takemichi, ele simplesmente acorda embaixo da ponte. Takemichi perdeu tudo e está morando embaixo da ponte. Mas tinha uma pessoa lá com ele, que tinha salvado ele. Kazutora? Há quanto tempo? Olá, manito. Mas que saudade de te bater. E depois do Kazutora dar uma espancada de graça no Takemichi pra começar bem o anime, ele explica que estava prestes a esse tempo e que saiu recentemente da cadeia. E eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Takemichi volta pro futuro, ele não vem com as lembranças do tempo que ele tá. Então meio que ele não sabia de porra nenhuma o que ele fez ou o que aconteceu nessa vida. Então ele fez a pergunta mais idiota do mundo pro Kazutora. Kazutora, eu sei que vai parecer estranho, mas me diz aí. O que aconteceu nos últimos anos? Manito, tá de brincadeira comigo? Não, é que eu não sei o que aconteceu nos últimos anos. Manito, e tu acha que eu sei? Eu estava preso, manito. É que... É que eu não lembro o que aconteceu com a Tomã. Como eu não lembro, manito? Tu eres um dos donos da Tomã. Sim, a desculpa que não lembra do que aconteceu é, foi a desculpa mais idiota do mundo. Era 100 vezes mais fácil falar que veio do passado do que meter esse louco. Mas assim a gente descobre que por culpa do Mike, a Tomã virou uma gangue horrível. E que bem possível que o Mike fez o que fez pela influência do Kisaki e da gangue Black Dragons, que se uniu a Tomã. E meio que o Tifuyu morreu, pois ele e o Cassustora estavam tentando impedir o Kisaki. Mas assim, o Cassustora, após sair da prisão com a ajuda do Naoto, colabora com ele para levar o Takemichi até ele. Num bequinho escuro, onde do nada ele mete uma algema nele e surge 40 policiais com ele. E sim, o Takemichi estava sendo preso por homicídio. E a questão é, como o Takemichi, que não bate nem o manequim parado, conseguiu matar alguém? E lá no interrogatório, o Naoto mostra o vídeo dele mesmo, gravado pelo Tifuyu escondido. Ô Takemichi, se liga nesse vídeo aqui. A Hina morreu pra um macaco? Sim, foi você que mandou o macaco motorista matar ela. E sim, foi ele que mandou matarem a Hina. E óbvio que sem saber, pois ele foi manipulado pelo Kisaki. Mas assim, Takemichi tem outra missão. Voltar no passado e impedir que o Hakai, o líder das Black Dragons, mate o outro líder. E que assim se uniu a Tomã. E impeça que manipule o Mike junto com o Kisaki. E quando ele volta, ele tá no boliche com a Hina. E moleque, o que aconteceu com o Takemichi? Acabaram com o menino, velho. Colocaram o meu primo de dois, eu não posso desenhar esse frame. Ei, Takemichi, se eu fizer um strike, eu te dou um beijo. É hoje, caralho. Esquece, eu não vou perder o bebê. E no meio do jogo, ele acaba encontrando do nada um dos caras que ele precisava achar da Black Dragon. Hakai e sua irmã. E lá também a gente descobre que ele não faz parte da Black Dragons. Mas sim a Tomã. E ali, os dois começaram uma disputa de boliche também do nada. Ô porra, a Hina tá vendo. Eu preciso acertar essa bola. Ua! Ih, molichão, sabe nem jogar. E todo mundo ali se deu muito bem. O que fez o Takemichi pensar, ué, tá certo isso mesmo. Afinal, ele não era o cara que arruinou a Tomã, que fez o Mike matar a galerinha lá. Tipo, o calçador das merdas. E pra quem não tá ligado, ele também é do esquadrão do Mitsuya. E ele, por sinal, é mó fã do cara, mano. Tipo, a ponto de ter foto de wallpaper no celular dele. Eita, Takemichi, se liga que vai...